Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Galera, no vídeo de hoje é um super achadinho da Marisa, gente. Eu considero como achadinho, porque, galera, a Marisa tem uma promoção onde você compra três peças de roupas por R$100. Então, gente, é muito barato, então às vezes compensa demais. E eu já estou com o meu pacotão da Marisa e eu vou mostrar para vocês esses super achadinhos que eu consegui comprar pelo site da Marisa. Então, se você quer saber o que tem aqui, é só assistir esse vídeo até o final. E se você gosta de tipo de conteúdo, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e, gente, comenta aí se vocês gostaram também das coisas que eu comprei, tá bom? Gente, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, porque, gente, eu me surpreendi, estou surpresa até agora, porque são coisas maravilhosas e num precinho muito bom, né, gente? Aqui na minha cidade eu não encontro, assim, peças nesse preço. E também, gente, essa promoção da Marisa, às vezes você não encontra o seu tamanho, tá? Não tem que ficar sempre de olho nisso, porque esgota muito rápido. E também, gente, às vezes não tem tamanho, tá? Não tem tamanho, são coisas, assim, que não estão vendendo, aí eles fazem isso para sair mais rápido, tá? Mas, para mim, super compensou. Eu vou mostrar tudo para vocês. Então, vamos para o vídeo. Gente, começando, mostrando para vocês, a embalagem chegou bem grandona, né, ó? O pacotão da Marisa. E, gente, eu vou mostrar para vocês o que tem. Já está aberta, né, gente? Porque se você é mulher, você vai entender, tá, meus amores? Então, vamos lá. Ai, meu Deus. O pacotão da rua aqui, soltei. Vou começar primeiro com esse. Ó, gente, lembrando, eu escolhi três vestidos, tá? Eu escolhi a opção de três vestidos por 100. Mas tem calça, tem saias, tem blusas, blusas de frio, tudo assim, né, nessa promoção de três por 100. Gente, não é sempre que está disponível essa promoção, tá? Eles só colocam quando está, tipo, coisas que não está vendendo. Aí eles tacam lá e a gente que gosta de uma coisa barata vai lá e compra. Porque eu sou assim, gente. Só espera as promoções. Às vezes tem coisas que eu amo, que está muito cara. Eu favorito. E depois, quando eu for procurar, já nem tem mais. Já está esgotado, né? Esse é o problema de esperar as promoções. Porque, às vezes, quando você quer, não tem o seu tamanho. O produto já está esgotado. Então, assim, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse trabalhando, eu compraria já no preço normal, né, gente? Porque você garante o seu produto, né? Mas, eu não estou trabalhando, eu não tenho vontade de ficar gastando tanto, né, meus amores? Então, eu sempre espero cair promoções. Mas, muitas das vezes, eu favorito vários sapatos maravilhosos. Mas, quando eu for lá, só tem o número 33 ou um número muito grande que não serve no meu pé. Fazer o quê, né, gente? Esperar, né? Até a gente tiver uma sorte de achar o produto que serve, né, gente? Mas, chega de falar, azada, vamos mostrar os vestidos para vocês. Gente, o primeiro vestido do Kit 3x100, ó, foi esse jeans, tá? Ó, vem com essa fita para amarrar. Gente, olha assim, o tecido dele é bem bom, olha. Podem ver, gente, que é bem bonito. Ele tem esse elástico aqui em cima. Dá para usar ciganinha ou, assim, normal. E também, gente, ó, tem elástico aqui, ó, na manga, tá? Para deixar, assim, aquele voluminho, assim, na manga. Gente, ele é muito lindo. Eu vou mostrar como fica no corpo para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mas lá tem vários tipos de vestido, curto, longo, vários vestidos. Aí, ó, comprei esse, assim. Ele tem também esse amarração aqui na frente. Atrás ele tem esse zíper. E atrás, você amarra, assim, nas costas, assim, bem bonito, gente. Fica bem luxuoso. Ele é rodado, tá? Godê, assim, rodado. Muito lindo. Eu vou mostrar para vocês também como fica no corpo, né? Para vocês terem ideia de como ele é maravilhoso. Gente, eu amei, ó. Aqui, ó. Oi, gente, olha. Olha o valor dele que era, gente, olha. Era 109,95 centavos. Muito caro, né? Olha, vocês veem que eu não estou mentindo, ó. Tamanho peitado da Marisa. Gente, ele era 109,95 centavos, gente. Meu Deus. Mas, né, gente, eu comprei na promoção. Por isso que, às vezes, vale muito a pena esperar as promoções. Ou não, né? Porque não é assim porque eu acho os tamanhos. Por exemplo, gente, esses vestidos aqui foram os que tinham no meu tamanho. Tinha os outros vestidos maravilhosos lá, os que eu queria. Estava louca. Mas não tinha. Só tinha G, GG ou então os outros lá. Tinha só PP. Eu tinha certeza que não ia servir, né? Então, gente, é isso. Lembrando, gente, eu uso M, mas eu comprei P. Porque, gente, as formas deles são bem grandes, tá? Vou mostrar pra vocês como fica no corpo, tá bom? Tchau. 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 Agora, gente, vamos para o último item. Tcharam, tcharam, tcharam. Vamos ver, né, gente? Olha, gente, dá pra ver que já é florado. E não, agora não é jeans mais, tá? Acho que ia ser o textinhoinho, mas não é. Olha, gente. Gente, essa comprinha foi muito compensadora. Compensadora, olha, vestido longo, né, gente? Olha aqui. Ele é muito lindo, perfeito. Olha, ele é longo, gente, olha. Ele é muito lindo, eu sou apaixonada. Gente, olha, não tem preço aqui na etiqueta, tá? Não tinha preço na etiqueta, não. Mas eu vou falar pra vocês o preço que eram, tá? Deve estar lá no site o preço. Olha, gente, ele era muito lindo. Mas eu acho que chegava... Acho que era 100 reais, 99 reais. Sim, mas ele é muito lindo, maravilhoso. Eu amei, gente. Estou apaixonada. Vou mostrar pra vocês também como fica no corpo. Lembrando, acho que isso aqui era 100 reais, tá? Não sei, vou deixar o preço pra vocês. Mas, gente, super compensa. Estou apaixonada. Estou apaixonada. Estou apaixonada. E aí, meus amores, gostaram das comprinhas? Se sim, deixa um comentário aí pra mim de qual peças que você mais gostou. Do 1, do 2 ou do 3, tá? Interagem comigo aí nos comentários. Gente, deixa o like no vídeo pra ajudar o canal. E também, galera, se inscrevam. Então, pelo amor de Deus, se você não é inscrito, esse canal é já de dicas, gente. Então, pelo amor de Deus, você não pode ficar de fora, né, meu amor? Então, já se inscreva, ocupe o seu lugar nessa cadeirinha dessa família aqui. E fique por dentro de todas as dicas que eu postar nesse canal. Um super beijo pra vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau!